Salve, salve, família! Estamos a caminho de mais um episódio do Deu Praia E esse episódio vai ser em Mosqueiro E esse episódio vai ser em Mosqueiro Salve, salve, família! Estamos a caminho de mais um episódio do Deu Praia E esse episódio vai ser em Mosqueiro Bom, pra quem conhece Mosqueiro, o que não pode faltar é o camarão no bafo Então a gente está aqui no Furo das Marinhas Estou aqui com o Louro Louro, me conta aí desse camarão, como é que está? É um dos melhores camarões do estado do Pará aqui, né, cara? É o nosso camarão regional, né? Família, chegamos aqui no Paissandu Que fica na Praia do Maraú O surf ainda não está rolando Ainda estou na expectativa de dar uma melhorada Enquanto isso a gente vai parar ali um pouquinho pra tomar um café Ver se chega o pessoal E ver se rolam as ondas Por enquanto está flat Estou aqui com o meu irmão Manduka Meu amigo mais de década E ele é local aqui do Maraú É uma das pessoas que mais conhece a região E que vai estar com a gente durante esse episódio Apresentando muito dessa região pra gente Mas além disso, o Manduka é um velho camarada meu de surf E ele vai falar um pouquinho da diferença Do surf de água doce pro de água salgada As dificuldades que quem chega aqui vai sentir Bom, a diferença, né? Lógico, né? O sabor da água Eu digo que eu sou peixe de água doce Então quando eu vou pra Salinas Eu sinto muito Porque acostumado a esse mar de rio, né? Que a gente tem aqui Que é o rio Pará Braço sul do rio Amazonas E o Neto sempre uma satisfação Te encontrar por aqui, né? A gente tá iniciando agora a temporada A gente chama de temporada porque É o verão amazônico Que vai de julho até dezembro É o período em que o rio Pará Ele desce um pouco mais O Amazonas recoa E aí o oceano se aproxima Fazendo essa ondulação de rio Provocada pelos ventos Pelas marés E quando encontra esse fundo Melhor e as ondas são Começam a se formar E faz um surf de verdade em Salinas Porque a extensão da onda de Salinas A qualidade da onda é muito maior Mas Mosqueiro pertinho de Belém É muito convida Dá pra fazer esse bate e volta Manter o treino Pra quem vem uma vez por ano Aqui, né? Então são dez anos Dez vezes Dez vezes eu vim aqui Então Mosqueiro Pra evoluir agora nesse período A gente tem o período das luas Que movimenta muito o rio Então é sempre nesse período Que ela fica mais agressiva Fica melhor Então são 22 praias A gente surfa em três Não é isso? Três praias Então tem muita praia Pra explorar ainda aqui em Mosqueiro E em relação a oxigenação Que eu sinto que Por exemplo Na água salgada A gente consegue ser levado melhor É, Mosqueiro vai exigir Um pouco mais de força E prancha com mais flutuação Como tem pouco oxigênio Afunda mais rápido Então precisa ter um material Bem mais adequado Pra surf no rio Além do preparo Que vai te exigir Bem mais força também Mas é prazeroso É, muito de bom Obrigado, Manu A gente continua junto nessa E daqui a pouquinho Eu vou apresentar pra vocês Um parceiro nosso Que vai fazer 70 anos E surfa aqui com a gente Vem com a gente Quando eu chego Eu peço a Deus A licença pra entrar No ambiente que ele criou Pra mim Pra nós Fazermos o surf Mas esse ritual Principalmente na hora da saída Eu faço agradecendo Por ter esse rio Essa onda Por ter a vida Por ter saúde Por praticar o esporte Tão maravilhoso Como é o surf É esse que é o ritual Que eu faço Quando eu tô contemplando O mar Que é a nossa vida Que a minha vida É a nossa vida De quem gosta de surfar A verawara Família Saímos do surf Aproveitamos que aqui Tem um peixinho frito Que eu adoro Restaurante da Josiane Já sentei aqui Já pedi Vamos comer rapidinho Aqui pra gente seguir A nossa programação do dia Que vai ter muita coisa legal Pra gente mostrar pra vocês Bom, estando em Mosqueiro Não tinha como não passar Nessa vila dos pescadores É um lugar que eu adoro E sempre começo meus ensaios Quando venho fotografar Aqui em Mosqueiro Aqui nessa região Então vou mostrar um pouquinho Das belezas desse lugar Pra vocês É família Tínhamos acabado De chegar na praia do Cachimbo Ou Caruara Mas Caiu uma chuva forte Agora já tá passando A gente tá esperando aqui Pra ver se consegue Voltar pra lá Alguns estão meio desestimulados Né Mas vai dar tudo certo Segura aí Que a gente vai mostrar Esse paraíso pra vocês Família Ainda agora Tava um sol incrível Choveu Mas já tá tudo lindo de novo Estamos agora na praia do Cachimbo Ou melhor Caruara Caruara na linguagem indígena Quer dizer morte ou azar Esse nome é dado Porque na época da peste Os índios que estavam adoecidos Vinham pra essa região Pra morrer Hoje Não tem mais essa tristeza Graças a Deus É só um lugar lindo Pra você vir com a família Mas lembrando Aqui não tem comércio Então quem vier Traga seus itens Traga o que vai consumir Mas lembra de levar seu lixo Vai Bom Hoje a gente mostrou Duas praias pra vocês Primeiramente O Paissandu Que fica na praia do Maraú E agora a gente está no Cachimbo São duas praias lindas Mas com opções distintas Lá é mais movimentado Tem opção de barraca Pra quem quer consumir Quem quer beber Quem quer comer Já tem a facilidade disso lá E aqui já é mais reservada Por não ter acesso a carro Então é mais tranquila É mais reservada E mais deserta São duas opções incríveis E pra dois públicos Que se distinguem Família, estamos aqui na Feira do Cajueiro Já comprei um tambaqui ali Agora a gente está comprando os legumes As verduras Que a gente vai usar pra fazer o nosso tambaqui assado Da forma muqueado Que é uma forma comum aqui na região Família Chegamos agora a pouco da feira Organizamos as coisas Pra gente poder começar a nossa receita E essa receita Eu estou num cantinho especial É um lugar que eu confraternizo com a minha família É o sítio da minha tia É um lugar que enfim Eu tenho um carinho muito, muito, muito grande E estando em mosqueiro Não podia deixar de fazer a receita aqui Vem com a gente Bom família Sempre que eu vou fazer peixe Eu costumo usar um pouco de cachaça Pra tirar aquele gostinho Que a gente chama de pitiu Outra banda Vamos fazer uns cortes aqui em cima Só pra ele pegar um pouquinho mais Mais facilidade Pra gente temperar esse peixe aqui Eu vou usar pimentinha Isso aqui eu vou fazer um molho de pimenta pra gente Cheiro verde, chicória, cebolinha E tem uma favaca aqui E a cebola normal e o alho Vou botar aqui a cebola E a cebola normal e o alho 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 Bom, está aqui o peixe, agora a manduca, por favor, faça as honras. Vou pro lado, vou pro lado, acho que ainda dá pra ir, mano. Rolou? Senhor, mais uma vez. Papai, não! Peixe bom! Bora? Agora comer peixinho? Não pegue, gostei. Bora, Adri, prova aqui. Aparece aqui, bora. Não, deixa filmando, deixa filmando, estou te amando, bora Adri. Por favor, prove o peixe. Você está com medo, está ruim, é isso? Não corta não, deixa aí a tela pegar. Bora, estou esperando aqui. Muito bom! Então vamos comer? Vamos lá. Família, já estamos voltando para Belém, paramos aqui na ponte para comprar um camarãozinho para levar e finalizamos aqui nosso episódio. E vem com a gente, que é claro, deu praia! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.